E aí galera gamer, seja aqui muito bem-vindos a mais um vídeo de FIFA 17 mostrando agora os uniformes pra você torcedor do Vitória, beleza? Os elencos galera, vamos se focar nos uniformes primeiramente, tá? Porque os elencos de todos os times do Brasil estão desatualizados. Assim que a EA atualizar, eu já faço um novo vídeo mostrando os elencos, tá? Inclusive o do Vitória novamente, vou deixar aqui na descrição desse vídeo, beleza? Então esse vídeo é o único e exclusivamente só pra estar mostrando mesmo os uniformes mesmo dos times aqui do Brasil. Dessa vez vamos lá na Bahia mostrar aqui o uniforme do Vitória, beleza? Vamos lá então escalar o time, vou gerenciar o time. O que acontece? Eu vou tirar esses caras que estão do titular, vou colocar os reservas. Do outro lado vai estar os titulares já, né? No outro Vitória. Que nem precisaria fazer isso, né? Eu tô falando isso em todos os vídeos, mas eu acredito que quem tá vendo esse vídeo aqui é mais o torcedor mesmo. Vamos colocar aqui ó, de volante, esse lateral, não tem nada, vai de boa. O goleiro vamos trocar e vamos colocar esses dois aqui também ó, um na lateral e o outro na zaga. Beleza, time todo trocado, vamos iniciar aqui a partida aqui. A gente faz a bola rolar, dá um pause e coloca na opção replay e a gente consegue ver com mais detalhes aqui o uniforme do Vitória. Tentar cortar essa animação, mas precisa de um tempo pra cortar. É dia de jogo da Liga e você não vai perder nada aqui comigo, Thiago Leifert e com o Caio Ribeiro. Vamos fazer a bola rolar. Hoje tem, hoje tem Leão da Barra, hoje tem Vitória contra o Vitória. Ha ha ha, que fase. Beleza, aqui a gente já consegue dar um replay. Coloca aqui em replay, troca a câmera, tira essa barrinha. Começando pelo goleiro, nos uniformes dos goleiros nenhum conseguiu vir bacana, velho. Que fase, olha que uniforme maravilhoso, hein. Tentar dar um zoom aqui, uniforme da Puma. Aqui atrás na gola, Esportes Clube Vitória, 117 anos, patrocínio da Caixa. Olha o capitão. Você que quer ver gameplay com o Vitória, fica de olho no canal, tá? Fica de olho no canal, que assim que eu atualizar os elencos, claro, eu vou tentar jogar uma partida online aqui com o Vitória. Vou tentar trazer mais vídeos com os times do Brasil, beleza? O foco aqui do canal quase sempre é se focar aqui nos times do brasileiro. É muito ruim, os nomes todos desatualizados, né? Mas eu lembro que no FIFA anterior foi assim também. Em breve eles arrumam isso. Aqui o uniforme todo branco. Muito bonito também, né? Tchau. 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 Beleza, voltou tudo do começo Beleza galera? Bom, quero agradecer novamente para quem assistiu esse vídeo aqui Foi só para mostrar mesmo o uniforme em si, né? Muito bacana, os dois uniformes, muito bonitos E assim que atualizar, fica de olho na descrição desse vídeo aqui E pode ser que já tenha um outro vídeo aí com o elenco todo atualizado, beleza? Estou indo nessa Muito obrigado para quem acompanhou mais um vídeo de FIFA 17 E nos encontramos no próximo Até mais, valeu, tchau! 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 Tchau!